Venom 3 tá chegando e nesse vídeo você vai conferir um resumo completo dos outros dois filmes, como aquecimento para o grande final. Então, vamo nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e primeiro peço perdão porque aqui não tá o post de Venom 3. Eu geralmente sempre coloco o post dos filmes, mas infelizmente não dou tempo de imprimir, mas nos vídeos de Venom 3 vai estar o post bonitinho, eu garanto pra vocês. Enfim, lançado em 2018 e com direção de Ruben Fleischer, Venom começa no espaço. Vimos uma nave da Fundação Vida voltando para a Terra com quatro simbiontes, mas aí um deles se soltou, destruiu a nave e fez ela cair na Malásia. Dos quatro, um fugiu e os outros três foram resgatados. É o seguinte, o simbionte precisa de um hospedeiro que respire oxigênio pra conseguir sobreviver, e esse que fugiu ficou indo de um corpo para o outro até chegar em São Francisco. Enquanto ele chega, acompanhamos Ed Brack, um jornalista investigativo que namora com a Anne, a Michelle Williams, que vale a pena dizer que aqui nesse filme, e também veram dois meus amigos, ela tá lindíssima. Depois deles, ó, praticarem um ato, Ed acaba invadindo o computador dela. Anne, que é uma promotora pública que tava preparando uma defesa judicial para a Fundação Vida, e lá ele descobre um documento confidencial que revela que a Fundação Vida tá fazendo experimentos em seres humanos. Ed, que tem um programa investigativo bem famoso, bem popular, vê tudo isso e aceita entrevistar o Carlton Drake, que é o chefão da Fundação Vida e também o Rami Marek da Série B. Mas aí na entrevista, ele não fala o que deveria, começa a perguntar sobre esse tal projeto secreto, que ele tá, né, tendo experimentos em humanos, mas nisso dá tudo errado, ele é demitido e a Anne também. A Anne foi demitida por revelar informações confidenciais para o jornalista. E com isso, os dois também terminam o namoro. Se passam seis meses e vimos Drake continuando seu projeto ali com os simbiontes, agora fazendo testes em animais. E depois que ele vê que dá certo, ele começa a fazer testes com seres humanos. Só que, com os humanos, os testes não dão muito certo e as pessoas acabam morrendo. Nesses seis meses, o Ed virou um bêbado que sofre pela ex. Assim, sem julgamentos. Não que eu tenha ficado bêbado, mas enfim, sem julgamentos, vamos nessa. Pra piorar ainda mais, ele vai atrás da Anne e percebe que ela tá com outro. Ela agora tá com um médico que tem cara de tonto, chamado Dan. Em meio a tanta coisa ruim, uma das cientistas que trabalha com o Drake chama o Ed. Ela chama o Ed porque ela não concorda com o que o Drake tem feito, já que né, pessoas têm morrido. Ela o ajuda a invadir o centro de pesquisa para conseguir provas. E lá ele percebe que uma amiga sua, uma amiga que é moradora de rua, a Maria, também virou uma das cobaias do Drake. Ed tenta salvá-la, mas ela o ataca. O simbionte que tava no corpo dela passa para o Ed e, com isso, a Maria acaba morrendo. É aquele clichê. Ele percebe que tem algo diferente, que tá muito mais poderoso do que o normal e foge dali. No dia seguinte, Ed vai atrás da Anne, faz ela passar vergonha no meio do restaurante e, quando ela vai ajudá-lo, na verdade, quem o ajuda é o Dan, o cara de tonto, que descobre que tem um simbionte no corpo do Ed. Enquanto isso, o Drake força o cientista a contar para ele o que ela fez. E após ela revelar que fez parceria com o Ed e que o simbionte está com ele, ela é morta por um outro simbionte. Como o Ed é o único exemplo de uma simbiose perfeita, o Drake manda os seus homens irem capturá-lo. Aí temos o primeiro exemplo do Venom de fato em ação. Rola toda uma perseguição pela Ju de São Francisco, o Venom salva o Ed várias vezes e, quando vimos de fato o Venom, o Venom por completo, ele come a cabeça de um dos bandidos. E nessa, temos um acerto e um defeito aqui do filme. O visual do Venom é perfeito. Era para ele ser exatamente desse jeito, a Sony acertou em cheio. Mas, assim, eu entendo que é para ganhar mais dinheiro, o que deu muito certo. Só vê a bilheteria do Venom 1 e também do Venom 2. Mas, assim, esse filme não ser para maiores, não ser pelo menos mais 16, tira um impacto de várias cenas. Por exemplo, está aqui, o Venom come a cabeça de um bandido e, assim, não tem nenhum impacto. Depois do segundo filme, quando o Carnificina foge da prisão, também não tem nenhum impacto, sabe? Mas, na hora certa, a gente fala sobre isso. Voltando, depois de matar o bandido, chegam mais policiais, os dois fogem e, depois, o Venom conta tudo para o Ed. Ele conta que eles foram parar na Terra de propósito. A Fundação Vida ter encontrado o cometa foi proposital. Eles queriam ser encontrados para invadir novos planetas e saírem comendo todo mundo. Comendo literalmente no sentido de comida, sem duplo sentido. Logo depois, Ed invade o seu antigo local de trabalho para plantar as provas de tudo que o Drake tem feito. E, com a ajuda do Venom, ele consegue. Mas, aí, quando ele vai embora, ele vai de elevador porque ele tem medo de altura. Cagão. Quando ele desce, ele é cercado por policiais, sai rebocando todos na base da porrada, é até uma cena legal, e acaba escapando. Logo depois, eles encontram a Amy, que vê isso e leva o Ed para o Dan. Lá, eles percebem que o Venom está lentamente matando o Ed. É aquela, o Venom está matando o Ed é temporário, é só para concluir o processo de simbiose. Mas, depois, vai ficar tudo ok. Tipo assim, se o Ed se machucar, o Venom automaticamente vai curar. Então, tipo, não tem como o Ed morrer estando com o Venom no seu corpo. Amy ativa a máquina de ressonância magnética para separar o Venom do Ed, já que o simbionte tem duas fraquezas. Ruído, barulhos muito altos e também o fogo. Quando o Ed tentou ir embora, ele se deu mal, foi capturado pelos homens do Drake, e quando o Drake vai confrontá-lo para saber aonde está o Venom, o Ed fala que não sabe onde ele está, e o Drake revela que está com um simbionte, que é o Riot. Lembra aquele simbionte que causou a queda da nave e que fugiu? Então, o Riot chegou em São Francisco e Ban se uniu com o Drake. Eles fizeram uma parceria para mandar uma nova sonda para o espaço e trazer ainda mais simbiontes para a Terra. Ou seja, agora só tem dois simbiontes aqui na Terra, o Riot, que está com o Drake, e o Venom, que está com o Ed. Como o Ed não sabe onde está o Venom, o Drake manda matá-lo. Mas aí, por algum motivo, ao invés de pegar uma arma e bling, mataram o Ed ali mesmo. Não. Vários ali guardinhas, vários soldadinhos do mal, levam o Ed para o meio da floresta, uma floresta escura e com névoa, onde antes de de fato matarem o Ed, eles ficaram conversando, e nessa o Venom apareceu e salvou o Ed, o Venom que agora está no corpo da Anne. Quando o Venom e Ed voltam com a parceria, o Venom revela que mudou de ideia, que o Ed o fez mudar de ideia. Então agora, ao invés de ele seguir o plano de trazer mais simbiontes e dominar o planeta Terra, ele quer impedir o Riot para salvar a Terra. Então, eles partem para a briga, enquanto a Anne fica os ajudando lá na sala de controle. E não continua a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Aí, a porrada come, Riot e Venom saem no soco, tem esse take-in dos dois brigando, mostrando Ed e o Drake, que foi um take da hora, depois os dois saem brigando mão na mão, os dois, né? O Ed dá esse Superman Punch no Drake, e aí, quando o Venom e o Riot voltam para os hospedeiros, Venom danifica a nave enquanto ela levanta a voo, fazendo o Riot e o Drake morrerem explodidos. O filme tenta dar a entender que o Venom morreu na explosão, mas, como sabemos, é óbvio que ele não morreu. Na verdade, ele não morreu, está ali mais vivo do que nunca fazendo parceria com o Ed, e eles fizeram um acordo. Beleza, vão continuar a parceria, mas o Venom só pode comer bandidos como esse aí que estava atacando a loja da Senhora Chen, e o filme termina ao som de Venom do Eminem, que é uma música maneira. Na cena pós-crástitos, vimos que o Ed recuperou seu trabalho como jornalista investigativo e está indo entrevistar um prisioneiro chamado Kletos Cassidy, que promete muita carnificina. Então, falando nele e falando na carnificina, vamos para o... Lançado em 2021 e com direção de Andy Serkis, sim, o ator Andy Serkis, Venom, Tempo de Carne e Piscina, começa em 1996, mostrando o jovem Kletos Cassidy vendo a sua amante, a Shrek, sendo levada para o Instituto Ravencroft, que, sendo direto e reto, é tipo o Asilo Arkham versão Marvel. Ela estava indo para lá porque ela é uma criminosa que tem o poder de dar um grito supersônico. Até tentou usar o seu grito para atacar o policial Mulligan, mas, né, ele deu um tiro nela. O Mulligan acha que matou ela, mas, como vimos, ela ficou cega de um olho, está parecendo o Scar de Rei Leão, mas, mesmo assim, foi levada para o Ravencroft. Agora, nos dias atuais, ela fica sabendo que seu amado, o Kletos, foi condenado à morte. Mas antes, o agora detetive Mulligan pede para o Ed fazer uma entrevista com o Kletos, já que o Kletos não quer falar com ninguém, menos com o Ed. Lá, o Kletos promete que vai contar tudo para o Ed, todos os babados, todas as fofocas. Mas só vai fazer isso se o Ed passar uma mensagem para os seus fãs, que, na verdade, é uma mensagem escondida para a Shrek. Quando o Ed está indo embora, ele vê vários desenhos ali na cena do Kletos. Então, quando eles chegam em casa, o Venom assume o controle, desenha tudo o que viu na sala, e consegue descobrir onde o Kletos enterrou as suas vítimas, que até agora era misterioso. Assim, essa cena do Venom, assumindo o corpo do Ed e desenhando ali, o Ed entendendo nada, e o Venom, tipo, pô, para de ser idiota, presta atenção. Cara, essa cena é muito brega. Esse filme aqui assume um tom muito mais bobo, brega e idiota do que o primeiro filme. E assim, mesmo tendo o roteiro mais fraco, não que o roteiro do primeiro filme, seja lá essas coisas, esse aqui é muito mais divertido. O roteiro pode até não ser uma coisa tão boa assim, mas uma coisa boa é o seu like aqui no vídeo. Pô, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo esse mega especial, e ainda não deixou o like? Para tudo, deixa o like, é de graça e me ajuda demais. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque nessa sexta-feira, sai o final explicado de Venom 3. E, meus amigos, vocês vão querer ver esse vídeo. Como o Ed solucionou o caso ali do Kletos, o Ed agora virou bam-bam-bam, mas o Venom não fica feliz. O Ed tá impedindo ele de comer bandido. Só deixa o Venom comer galinhas e chocolate. Então os dois toda hora ficam discutindo. Sony e Cher são minhas amigas. Pra piorar ainda mais, Anne liga pra eles, marca um date, e quando eles vão lá, não era um date. É pra anunciar que ela tá noiva. E depois, o filme fica perdendo um tempinho, mostrando o Ed com essa dor de corno, sabe? Ele sai dirigindo que nem maluco, sabendo que não vai morrer, porque o Venom vai salvá-lo. Depois fica todo depressivo em casa. Mas aí, ele recebeu uma carta do Kletos, que foi condenado à morte, mas que chamou o Ed para assistir, né? A sua condenação. Nessa carta também, ele conta como foi a sua infância. Que ele matou a sua avó, empurrando a da escada. Que ele tacou o secador na banheira da sua mãe. Que apanhou do seu pai e quase morreu nisso. Que depois foi pro instituto e lá sofreu bullying. Até que a Shrek salvou ele. E eles viraram meio que amantes. Quando eles vão lá pra falar com o Kletos pela última vez, antes de de fato rolar a execução, cara, o Venom chega na cadeia doido pra comer bandido, mas o Ed não deixa. Isso aqui é macho, as carinhas rodízio. Na conversa com o Kletos, o Kletos passa a provocar o Venom, morde a mão do Ed, e nessa, ele engole uma parte do simbionte. Quando eles voltam para casa, Ed e Venom continuam discutindo, parece um casal, cara, impressionante. E nessa, os dois se separam. O Venom sai do corpo do Ed e os dois seguem caminhos diferentes. E quando tudo isso tá rolando, o Kletos tá sendo executado. Mas aí, como antes, ele mordeu o Ed e engoliu parte do simbionte, esse simbionte virou o Carinficina. O Carinficina aparece, salva ele, e quando vai fugir, ele sai matando todos os guardas e libertando os prisioneiros. Então, sabe o que eu disse antes sobre classificação de cativa? Cara, essa cena aqui, não ser pra maiores de 16 anos, pelo menos, tirou todo o impacto. Tá ali a Carinficina rolando, mas não tem sangue. Tipo, não tem impacto, sabe? Tipo, é sem graça. Aquelas cenas de ave de rapina, com a alerquina matando a galera e sendo porpurina, é muito mais crível, muito mais impactante do que qualquer morte aqui do filme. Depois, Kletos e Carinficina fazem um acordo. Eles primeiro vão tirar a Shrieka do Ravencroft e depois vão matar o Venom e o Ed. E enquanto isso, o Venom tá tendo uma crise existencial. bateu a bad no meio da balada e depois ele vai pedir a ajuda da senhora Chen, porque, né, ele tá morrendo de fome, literalmente. Agora tem uma cena que é muito ruim, cara, o roteirista aqui desse filme é complicado, que é o seguinte, Kletos e Carinficina invadem uma loja, uma mudega, e o Carinficina hackeia o computador desse jeito para descobrir onde tá Shrieka. Cara, essa cena é péssima, mas enfim. Logo depois, os dois vão lá e libertam ela, mas já aí já tem um impasse, porque assim, o poder dela, da namorada do Kletos é o grito supersônico e essa é a fraqueza do simbionte. Então, logo de cara, o Carinficina já fala, olha só, ou tua namorada cala a boca ou vai virar reforço do Vasco. Ao saber que Shrieka e o Kletos fugiram, o Mulligan, o policial mais incompetente da história, começa a achar que o Ed tá ajudando o Kletos, então o Ed é preso e lá ele fica sabendo que o Kletos também tem um simbionte. Ed pede pra falar com Anne, revela tudo pra ela, então Anne vai até a senhora Chen, convence o Venom a perdoar o Ed e os dois vão lá salvá-lo. E pô, essa cena do Venom revelando que tá com a senhora Chen é muito engraçada. Porque eu sou o herói da dupla. É, você é o herói gostosão. Enquanto Kletos e Shrieka queima o orfanato, Anne vai até a prisão, liberta o Ed e depois os dois conversam. Venom perdoa o Ed, mas o Venom ele é safado. Ele faz o Ed implorar e depois ainda faz isso aí. Bora. Tá bom. Ai, chega, eu nunca mais quero fazer isso, tá? De novo, cara, esse filme é brega, é idiota, é ruim. Mas as cenas do Venom especialmente dubladas são engraçadas. Quando o Mulligan vai até a casa do Ed pra prendê-lo de novo, esse cara é muito chato, ele é capturado pelo Carnificina enquanto Shrieka o captura Anne. Então, sabendo disso, Dana avisa para Ed e Venom e os dois partem para a catedral para o casamento do Kletos e da Shrieka. E quando eles chegam, o Venom fica morrendo de medo de enfrentar o Carnificina, sendo que o Carnificina é o seu filho recém-nascido. Eita porra! Vamos fugir! Agora! A Anne vai superar! Vamos direto ao ponto. A porrada come, o Carnificina dá um pau no Venom e amassa ele na porrada, o Kletos fica a pé da vida porque o Ed omitiu seu passado traumático, a Shrieka é morta e esmagada pelo sino, Venom come o Carnificina e o mata, enquanto depois também mata o Kletos comendo a cabeça dele. Como agora eles são procurados e a polícia está chegando, Venom e Ed fogem dali. E, enquanto isso, descobrimos que o Mulligan não morreu e os seus olhos agora estão azuis, indicando que ele está com um simbionte. E veremos ele em Venom 3 como o Toxina, um simbionte que é meio que o filho do Carnificina. O filme termina com Venom e Ed resolvendo tirar umas férias para planejar o que fazer. Enquanto nos créditos, toca mais uma vez uma música do Eminem, que assim, não é ruim, mas a música do primeiro filme é melhor. Nascendo após créditos, o Venom conta para o Ed sobre a sua raça, que os simbiontes têm conhecimentos de outros universos. Até que, do nada, literalmente, do além, eles são transportados para o MCU. E vem na televisão o Jota Jota Jameson falando que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E é o Peter Parker, o Homem-Aranha, do Tom Holland. O filme termina dando a entender que Venom e o Homem-Aranha do Tom Holland vão se encontrar. Mas, meus amigos, era propaganda enganosa, porque os dois só aparecem, na verdade, na cena pós-crástro de No Way Home e nem sequer encontram o Homem-Aranha. Eles aparecem ali conversando com o Danny Rohatz sobre o MCU, para o Ed entender o que é o MCU, o Homem de Ferro, o Hulk, essas coisas, até que, também, do nada, eles voltam para o seu universo. Mas, enquanto eles vão embora, eles deixam um pedaço do Venom ali no universo do Tom Holland. Dando a entender que no Homem-Aranha 4, que vai sair aparentemente em 2026, o Homem-Aranha do Tom Holland vai encontrar o Simbionte. E, cara, tomara que assim seja. E, olha, cara, sendo bem sincero, os times do Venom não são tão ruins como eu lembrava, tá? O primeiro é um 6 no máximo, tem uma história melhor, mas o segundo, mesmo tendo uma história bem pior, tendo vários defeitos, ele é divertido. Isso é inegável. As cenas do Venom dubladas são muito engrossadas. Então, se for para ver um dos Venom agora, eu preferiria ver o segundo do que ver o primeiro, porque o segundo é mais divertido. E para você, qual você mais gosta? Me conta aqui nos comentários, porque aqui eu comento sobre The Batman, filme do Robert Patton, comento detalhes, curiosidades, easter eggs e muito mais, enquanto aqui eu comento sobre Deadpool Wolverine, mais especificamente sobre o final. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!